Fala pessoal, tudo bem? Rogério Júnior para mais um vídeo aqui com vocês. Nesse vídeo é um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Nesse vídeo eu vou fazer um estudo de caso sobre o Alaska Black, que é o maior fundo de investimento atualmente do Brasil. Então vou fazer de uma maneira descontraída, não preparei a apresentação, não preparei material, é só que eu estou analisando esse fundo para mostrar para vocês. E comparar também um pouco com o que eu faço ali na gestão de capital de terceiros e mostrar momentos, falar um pouco sobre o coronavírus. A minha ideia também é na sequência poder gravar um vídeo fazendo um estudo de caso sobre o coronavírus, o que deveria ter sido feito, o que não deveria ter sido feito, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, qual o impacto dele no mercado financeiro e na vida das pessoas. Mas vamos focar aqui agora neste aqui, no Alaska Black, tá bom? Então vamos focar no Alaska Black, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, eu vou compartilhar a tela toda e aí nós vamos conversar alguma coisa sobre o Alaska Black. Deixa eu fechar isso daqui. Primeiro lugar que eu vou, eu vou no site deles mesmo, tá bom? Então deixa eu jogar minha tela aqui para baixo, minha câmera aqui para baixo. Tô com um pouco de tosse, não é coronavírus, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar mais sobre o fundo Alaska Black. Lembrando, ajuda a gente aí, eu vou deixar esse vídeo público no meu canal do YouTube para ajudar todo mundo. Curte esse vídeo se você gostar do conteúdo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal também, eu tô trazendo bastante dica legal. Eu tô com um canal no Telegram gratuito para opções binárias, um canal gratuito para Forex, um canal gratuito para investimentos, um canal gratuito para investimento na Bolsa de Valores. Então assim, compartilha esse conteúdo com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para ficar sempre por dentro das novidades, tá bom? Então vamos lá. Fundo de investimento destinado a investidores qualificados. Lembrando que eu não estou fazendo propaganda sobre o Alaska Black, tá? Eu só vou mostrar o que aconteceu com ele ao longo do tempo. Então vamos lá. O investimento inicial, para quem gosta de investir, quem tem interesse de investir no Alaska Black, é 5 mil reais. A cota de aplicação é aplicada em D mais 1, ou seja, você aplica hoje e começa a render a partir de amanhã. A cota de resgate é em D mais 30, então você pede o resgate hoje e só pode resgatar daqui 30 dias. Os pagamentos do Alaska Black é D mais 2, então teve a rentabilidade. Ele informa a rentabilidade depois de 30 dias e te paga 2 dias após informar. Resgate antecipado, então você tem um contrato com ele, você paga 5% de multa sobre o resgate antecipado, cota de pagamento, enfim. Imposto de renda, alíquota de 15% sobre o ganho líquido, já descontado os valores e as taxas administrativas e taxa de performance. E o perfil de risco para investir neste daqui é solicitado um perfil agressivo. Aqui não importa muito. Legal, então aqui nós falamos direto do site do Alaska Black. Vamos para outro site aqui que fala sobre esse fundo. Vamos ver aqui no BTG Pactual o que fala sobre esse fundo do Alaska Black. Não tem muita informação, então vou fechar esse aqui, não importa muito. Modal mais, fala aqui do Alaska Black. Fala aqui do nome do fundo, do CNPJ. Em fevereiro, quanto que ele teve de depreciação, quanto que está no ano, quanto que está nos 12 meses. Aqui ele aceita investimento inicial de mil reais, movimentação mínima de mil reais. Quanto que ele fala com o Alaska Black Ações 2, foi criado em 3 no 1 de 2017. Hoje movimenta 734 milhões de reais por mês. Legal, algumas informações legais aqui na Modal Max. Vamos ver aqui o que a XP fala do fundo Alaska Black, entenda como ele funciona. É um fundo de investimento em cotas de fundo de ações e busca retorno no longo prazo. Os fundos são selecionados com base em análise fundamentalista de fundamentos da empresa, levando em consideração fatores que afetam o negócio de uma empresa e as perspectivas futuras. O fundo é indicado para investidores qualificados, requisitos da CVM e ter patrimônio investido maior ou igual a um milhão e atestar por escrito o termo de investidor qualificado. O que é composto? Ações, bônus ou recebidos, certificado de depósito de ações, cota de fundo de ações, cota de fundo de índice de ações, BDRs. A sede em São Paulo é de 2015, CEO Angela Freitas, 20 anos de experiência. Aqui, legal. Era nessa ideia do que eu queria chegar. Comecem a salvar algumas informações, tá bom? Em 29 de 12 de 2011 foi quando ele foi fundado. De quando que é essa matéria? Eu vou achar aqui que data que é isso. Mas, enfim. O patrimônio líquido do Alaska Black, lembrando que o Alaska Black é o maior fundo de investimentos do Brasil, na data que foi escrita essa matéria aqui, ele cuidava de R$ 2.636.274.158. Patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses era de R$ 2.66.129. Mesma coisa, aplicação inicial, R$ 5.000. Movimentação mínima, R$ 1.000. Saldo de permanência no fundo, R$ 5.000. Ou seja, eu tenho R$ 5.000, só coloquei R$ 5.000. Tirei R$ 1.000, então tem que tirar tudo, não dá para permanecer. Taxa administrativa, R$ 1.85%. Máxima administração, R$ 1.85% ao ano. Taxa de performance, mais 20% sobre o lucro e mais 15% de imposto de renda sobre o lucro. Beleza, aqui é o que a XP fala sobre o Alaska Black. Agora, o que a Clear fala sobre o Alaska Black. As estratégias do Alaska Black. Na Clear fala, o melhor fundo de ações do país, segundo o ranking InfoMoney. Tá bom? Vamos continuar aqui, vamos dar uma lida. O desempenho acaba de ser reconhecido. Alaska Black é um dos fundos, foi classificado como o melhor fundo do país. Foi analisado dados entre 2016 e 2018. E vamos continuar aqui, vamos ver se a gente acha alguma informação que eu quero falar para vocês. Não, tudo isso aqui eu pesquisei no Google, tá bom? Vocês podem abrir aí também e pesquisar por conta própria de vocês sobre o fundo Alaska Black. Continuando aqui. Era isso que eu queria mostrar, a gente já vai chegar nisso aqui. Espera aí que subiu a janelinha do zoom. O que eu queria mostrar agora é este daqui. BTG Pactual, Alaska Black, FIC, FIA, BDR nível 1, movimentação mínima 1.000, aplicação mínima 5.000, saldo mínimo de permanência 5.000. É a mesma coisa lá que a gente tinha visto aqui na modal, tá bom? Exatamente a mesma coisa. Patrimônio líquido mostrado aqui. Este aqui é patrimônio, eu vou até atualizar. Patrimônio em tempo real. 1 bilhão, vocês viram que estava 1.108.000, né? Já aumentou. Então, 1.104.000, 1.149.280.310 reais. É o que estava neste fundo aqui. É o que está neste fundo aqui exatamente agora. Vamos começar a falar de gráfico. Era isso que eu queria chegar para falar para vocês e depois eu vou mostrar alguns dados para vocês que eu anotei. Então, este fundo Alaska Black, ele começou exatamente dia 31 de janeiro de 2011. É isso mesmo? Acho que foi antes. Não, eu acho que ele começa a 11, na XP fala ali. Espera aí. Aqui, na XP. Ele começou... Não, 29 de 12 de 2001. Não, ele começou antes disso. Ele começou... Vou colocar aproximadamente ali início de janeiro de 2011. E aí vamos falar aqui no BTG Pactual. Para quem começou no início de 2011, em janeiro de 2011, fechou 2011 com 20% negativo. Então, uma pessoa que começou no Alaska Black em janeiro de 2011 com 10 mil reais, fechou o ano de 2011 com 8 mil reais. Perdeu 20% do capital no fundo Alaska Black. Uma outra pessoa que começou no fundo Alaska Black em janeiro de 2012, com os mesmos 10 mil reais, fechou o ano com 13.770 reais. Em 2012, o fundo Alaska Black rentabilizou 37%, tá bom? Continuando. Em 2013, uma outra pessoa começou em janeiro de 2013 com 10 mil reais. Fechou o ano de 2013 com menos 9%, 9,92%. Então, fechou o ano com 9 mil e 80 reais, tá bom? Fechou o ano com 9 mil e 80 reais. Perdeu quase 10%. Quem começou em 2014, quem começou em janeiro de 2014 com 10 mil reais, chegou a estar com 10 mil e 800, 8% de rentabilidade, e fechou o ano com menos 11%. Dá uma água pra mim, né? Fechou o ano com menos 11%, ou seja, fechou o ano com 8 mil e 850 reais. Obrigado. Obrigado. Isso eu tô mostrando ano após ano. Depois eu vou mostrar onde eu cheguei no estudo de caso desse fundo. Pra quem começou em janeiro de 2015 com 10 mil reais, fechou janeiro de 2015 com menos 22%. Ou seja, fechou... Opa! Fechou em dezembro de 2015 com menos 22%. Fechou com 7 mil e 800 reais, aproximadamente. Quem começou em 2016 com 10 mil reais, começou com 10 mil reais e fechou o ano com 229 mil reais. Opa! 22 mil e 900 reais. 129%. Vou até abrir a calculadora pra não falar nenhuma besteira. 10 mil mais 129%. Exatamente. Quem começou em janeiro de 2016 no fundo Alaska Black pegou uma rentabilidade de 129% no ano e fechou o ano com 22 mil e 900 reais. Em 2017, quem começou com 10 mil reais no Alaska Black começou com 10 mil reais, chegou a ter 37% de rentabilidade, ou seja, virou 13 mil e 700, chegou a cair... Não, ficou o ano todo positivo. Chegou a cair, de 37 mil pra 10 mil e 800, 10 mil e 700, mas fechou o ano com 74% de rentabilidade. Então, fechou o ano com 17 mil e 400 reais. Em 2018, quem começou em 2018, em janeiro, com 10 mil reais no Alaska Black chegou a estar com 11 mil e 600, depois voltou pro zero a zero, chegou a ficar no zero a zero, voltou a ficar com 11 mil e 300 reais, depois chegou a ficar 2% negativo, voltou a ter 9 mil e 800 reais e fechou o ano com 30% de rentabilidade, ou seja, fechou o ano com 13 mil reais de saldo, a pessoa que começou em janeiro de 2018 com 10 mil. Em 2019, quem começou em 2019, em janeiro de 2019, chegou a estar, chegou a estar no primeiro mês com 11 mil e 400 reais, 14% positivo, chegou a voltar pra 2% positivo, bateu 22% positivo, então, tava ali com 12 mil e 250, depois voltou pra 5% positivo, bateu 26% e fechou o ano com 36% de rentabilidade, perdão. Então, quem começou em 2019 com os mesmos 10 mil reais, fechou o ano de 2019 com 13.648 reais. E 2020? Quem começou em 2020 com 10 mil reais, quem começou no fundo Alaska Black em 2020 com 10 mil reais, está neste exato momento com uma queda de 66,21% no ano. Ou seja, quem começou em janeiro de 2020 com 10 mil reais, está neste momento com 3.400 reais na sua conta. O que que eu quero mostrar com tudo isso? Que o fundo é o mesmo, o mercado é o mesmo, a situação é um pouco diferente. Ele teve ali, igual eu mostrei pra vocês, 2011 ele fechou em queda, 2012 ele fechou em alta, 2013 fechou em queda, 2014 fechou em queda, 2015 fechou em queda, olha só, os 4 primeiros anos, os 4 primeiros anos do fundo Alaska Black, perdão, os 5, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, eles só tiveram positivo em um ano que foi em 2012. Todos os outros 4 anos, 2011, 2013, 2014, 2015, este fundo foi negativo. Então, pra várias pessoas que não conseguem ter uma visão de longo prazo, e longo prazo, gente, tem gente que acha que longo prazo no mercado financeiro, ou tem gente que vai empreender ou empreender por bastante tempo, empreendo até hoje, na verdade, tem gente que acha que vai empreender e longo prazo são 2 anos. O cara, longo prazo, se não deu certo a empresa dele, o negócio dele, alguma atividade que ele começou a fazer por conta própria, como autônomo, em 2 anos, ele já larga tudo. Só que o cara que é CLT, longo prazo pro CLT é 30, 35 anos, porque o cara só consegue se aposentar no CLT depois de 30 ou 35 anos contribuindo. aí o cara que empreende ou o cara que investe, que é o caso que a gente tá falando agora, acha que longo prazo é 2 anos. O cara, quando eu falo de investimento, ele fala que curto prazo são 3 meses, pelo amor do Deus, 3 meses não dá nem pra testar, 3 meses não dá pra testar nada, nenhuma técnica, nenhuma estratégia, nenhum negócio. Ah, eu quero virar vendedor, não dá pra você testar uma técnica de venda, eu quero começar a trabalhar com marketing, não dá pra você testar uma técnica de marketing em 90 dias, nada dá pra testar em novo, só testar, fazer um teste com uma amostragem muito pequena. Então, investimento tem que ser pelo menos médio prazo. Pra mim, 5 anos de investimento ou 5 anos empreendendo é curto prazo. Vamos colocar aí de 3 a 7 anos, é curto prazo na minha opinião. Menos que 3 anos não valeu nem a pena, você não conseguiu nem ter resultado satisfatório pra saber se você ia dar certo ou não. depois, vamos falar aí de 7 a 15 até 20 anos, médio prazo, médio prazo de investimento. Depois disso aí sim, falar mais do que 15, mais do que 20 anos, aí estamos falando de longo prazo, tá bom? Aí estamos falando de longo prazo. Então aqui, no curto prazo, na Alaska Black, no curto prazo, nos primeiros 5 anos, foi um fundo negativo. A maioria esmagadora das pessoas perdeu dinheiro. Só o cara que entrou em 2012 no início de janeiro e saiu no final de dezembro que ganhou dinheiro. Todos os outros que entraram em qualquer momento e permaneceram até o final de 2015 perderam dinheiro. Só que, o cara que entrou em 2011 ou 2012, 2013, 2014, 2015 e se manteve nesse fundo, não tirou o capital dele, pegou uma enorme alta em 2016 de mais de 100%, só em 2016, recuperou toda a perda que tinha perdido nos 5 anos anteriores e já começou a lucrar. Em 2017, pegou mais 70% de lucro, em 2018, mais 30% de lucro, em 2019, mais 36% de lucro. Eles conseguiram entrar numa tendência de alta e quem acreditou nesse fundo por 6, 7, 8, 9 anos, teve um resultado muito expressivo. Claro que eu estou falando dentro de um cenário onde a Alaska Black, eu não estou falando mal dele, pelo amor de Deus, é só uma constatação, também não estou falando mal de ninguém, mas é uma constatação. Eu entrei fortemente no mercado em maio do ano passado, eu já vinha estudando o mercado, eu já investia no mercado há quase 5 anos, 4 anos e alguma coisa eu já invisto no mercado, no mercado especulativo há mais ou menos 2 anos, entrando forte como trader mesmo desde maio de 2019, então não tenho nem um ano no mercado especulativo, mas tem que dar tempo ao tempo, era isso que eu queria falar aqui. Então quem deu tempo ao tempo teve um resultado bem interessante. Deixa eu ver o que eu queria mostrar mais aqui, eu quero mostrar esse gráfico para finalizar e antes de mostrar esse gráfico, eu quero mostrar aqui mais uma página do Alaska Black, tá bom? Mais uma página do fundo, site mesmo do Alaska Black. Vamos lá. Aqui, olha só o tanto de patrimônio que o Alaska Black cuida hoje. Alaska Black BDR nível 1 cuida de 1 bilhão 245 milhões 913 mil. O Alaska Black BDR nível 1 também, mas é o PIA 2, cuida de 309 milhões de reais. O Alaska Black institucional cuida de 1 bilhão 513 milhões 502 mil. O Alaska 70 Icatu cuida de 250 milhões 271 mil. O Alaska Range cuida de 126 milhões 380 mil. E o Alaska Cash RF cuida de 10 milhões 319 mil. Aqui tem a data de quando cada um deles foi fundado. Desde o início, qual que é a rentabilidade? Olha esse aqui, foi fundado em 29 e do 12 de 2011. Desde o início tem 105% de rentabilidade. Esse aqui foi criado em 2017, 3% de rentabilidade. Esse aqui em 2017, 63% de rentabilidade. Esse aqui em 2018 está negativo em 1%. Esse aqui em 2015 está negativo, ou está positivo em 53%. E esse aqui em 2013 está positivo em 78%. Olhando esse gráfico é no site do Alaska, tá bom? No site deles. Olha isso. no dia, hoje, 26 de março de 2020, eles estão com rentabilidade de uma média de 8% no dia. Só esse aqui que está negativo menos 0,12. Esse aqui positivo 3%, esse positivo 6%, positivo 9%, positivo 8% e positivo 8%. 8%. Mas olha isso. No mês de março, só no mês de março, o fundo que geria 2 bilhões de reais, perdeu 59% só no mês de março. 59%. Esse que cuidava de 309 mil, ou seja, devia cuidar aqui de 610 mil, mais do que isso, perdeu também 59% no mês de março. Esse que cuidava de 1 bilhão e 500, perdeu 31% no mês de março, ou seja, perdeu aí 700 milhões de reais. O que mais? Então, o fundo como um todo, quando eu comecei a olhar o Alaska Black, eu estou falando para vocês aí, novembro, dezembro, o fundo Alaska Black como um todo, geria entre 3 e 4 bilhões de reais. Era o maior fundo de investimento do Brasil e estava com uma rentabilidade absurda. Absurda. Eu já vou até mostrar isso para vocês. Uma rentabilidade absurda. E agora, neste momento, ele está com uma queda absurda. Então, eu vou mostrar isso para vocês e aí a gente vai finalizar o nosso estudo de caso. O fundo Alaska Black começa aqui, em 24 de janeiro de 2011. E ele faz uma comparação com o nosso índice da Bolsa de Valores brasileiro, o Ibovespa. Então, o Alaska Black começou em 24 de janeiro de 2011 e junto com a Bovespa, neste período, já começou em queda e chegou a cair até aqui. A Bovespa caiu 25% em 10 meses e o Alaska Black caiu 27% nos seus primeiros 10 meses. Depois, os dois tiveram uma recuperação e ali, aproximadamente, em março de 2012, a Bovespa já estava no 0 a 0, quem tem investimento na Bovespa estava no 0 a 0 e o Alaska Black 5% negativo. Depois, continuamos aqui e chegamos ao Alaska Black em 28 de janeiro de 2013, com 13% positivo e a Bolsa 12% negativo, ou seja, uma diferença de 25% entre os 12% negativo da Bolsa e os 13% positivo do Alaska Black. Continuando aqui, teve mais um momento de queda, o Alaska Black voltou para o 0 a 0, voltou para o 0 a 0 e quem tinha investimento na Bolsa estava com 33% negativo em julho de 2013. Vamos continuar aqui, continuar, aqui não teve muita variação, chegamos aqui num pico de novo, em maio de 2015, onde quem tinha investimento no Alaska Black estava 2% positivo e quem tinha investimento na Bovespa estava 16% negativo. E chegamos no fundo do poço para os dois investimentos em 25 de janeiro de 2016, exatamente em 25 de janeiro, vamos ver se tem alguma coisa mais baixa aqui, não, o fundo do poço é não, o fundo do poço é 18 de janeiro de 2016, o Alaska Black estava com um rebaixamento de 42% e a Ibovespa estava com um rebaixamento de 44%. E aí, depois de janeiro de 2016, o mercado entrou no que chamamos de bullish, é um mercado turista, é um mercado que só sobe, só sobe, só sobe. O mercado entre 2016 e 2020, entre janeiro de 2016 e janeiro de 2020, qualquer estúpido era profissional da Bolsa de Valores, qualquer estúpido conseguia analisar gráfico, qualquer estúpido conseguia passar call, qualquer estúpido conseguia ensinar pessoas, então apareceu um monte de cara que se dizia trader, que se dizia analista fundamentalista, analista técnico, então um monte de gente se dizendo especialista no mercado de ações, um monte de gente se dizendo especialista no mercado de Bolsa de Valores, um monte de gente se dizendo especialista no mercado de investimentos, começou a surgir aqui a partir de janeiro de 2016, por quê? Porque qualquer coisa que você comprasse subia, você comprava Petro subia, você comprava Vale subia, você comprava Alaska Black subia, você comprava ETF subia, você comprava Gol subia, Azul subia, comprava Bovespa subia, qualquer merda que você fizesse, que você investisse em Long, que é operações de compra para vender mais caro do que você comprou, você ia acertar, tá bom? Era só ter uma carteira diversificada de ações que você ia ganhar dinheiro, qualquer estúpido era especialista aqui, porque o mercado ia subir, era só comprar, segurar e deixar, tá bom? Isso já fica a primeira dica, tome cuidado, toma cuidado para cacete em quem só ganha dinheiro em mercado bullish, agora que teve a queda que você consegue ver quem é bom e quem não é bom, é agora, é neste momento que você consegue separar o joio do trigo, tá bom? Então vamos continuar aqui, eu fiquei exaltado, porque parece muito picareta nesses momentos que para qualquer um ganhar dinheiro, para qualquer indicar, qualquer um analisar, aparecer e ficar fácil, né? Agora sumiu, agora com o coronavírus, sua Alaska Black caiu 80% em 60 dias, que quebraram, tá bom? A maioria dos traders aí de mercado bullish quebraram, os caras que só sabiam fazer swing trade de long e quebraram, os caras que eram investidor de ações sem saber o que estava fazendo, só fazendo copy trade de ações de cara que fica postando em Instagram e quebraram, aí somem os especialistas, agora é todo mundo cauteloso, e outra coisa que é extremamente importante de falar também quando a gente chega nesse cenário aqui, todo mundo é agressivo, quando começou esse cenário aqui, o Alaska Black em 5 meses deu 40% de rentabilidade, que a bolsa em 5 meses deu 20% de rentabilidade, saindo aqui, os dois de 40% negativo, um para 0% e o outro para 20%, então só em 5 meses aqui, deu 40% de rentabilidade no Alaska Black e 20% na bolsa, nessa hora todo mundo tem perfil agressivo de investidor, todo mundo aceita ganhar 10% ao mês e perder 10% ao mês, por quê? Porque ele só está ganhando, ele não está vendo perder, aí ele é agressivo, nessa hora aqui, todo mundo é agressivo, gente, escuta o que eu vou falar, eu também queria ser agressivo só para ganhar e na hora de perder ser conservador, só que você tem que encontrar o seu perfil de mercado, se você quer ser agressivo na hora de ganhar, você tem que aceitar que você também é agressivo na hora de perder, tá bom? Aí nessa época que todo mundo era agressivo, não, vamos para as cabeças, vamos com tudo, vamos colocar tudo e estava dando certo, né? O Alaska Black chegou a bater aqui, ó, no final de 2016, ele saiu de 40% negativo para 58% positivo, então teve 100% de rentabilidade só em 2016, aí Bovespa saiu de 40% negativo para 13% negativo mesmo, então teve 30% de rentabilidade, depois, começando 2017 aqui, o Alaska Black já com 100% de rentabilidade, a Bolsa no 0x0, vamos ver o final de 2017, 2017 chegando no final, estamos aqui, Alaska Black, 72% de rentabilidade ao longo de 2017, e a Ibovespa é 20% de rentabilidade, o quê? Ela saiu de 10% negativo para 10% positivo, continuando, 2018 aqui, 2018, vamos chegar no final de 2018, aqui, a Ibovespa, mais 15% positivo e o Alaska Black, mais 70% positivo ao longo de 2018, depois, 2019, 2019, olha o Alaska Black, mais 70% positivo e a Bolsa de Valores brasileira, 55% positivo em 2019, aqui estourou, em 2019, todo mundo era especialista em ações, todo mundo especialista em Bolsa de Valores, todo mundo conseguiu rentabilizar o capital em pelo menos 50%, a pior, repito, a pior carteira de ações, quando eu falo carteira de ações, eu estou falando você ter ali um portfólio de 5 a 10 ações, a pior carteira de ações do cara mais burro de 2019, deu mais que 30% de rentabilidade no ano, tá bom? A Ibovespa, que é a soma da média de todas as ações, deu, vamos olhar certinho aqui, aqui, janeiro de 2019, estava com 40%, eu errei, está na conta, 25% em 2019, não, mais, 30% em 2019, foi o índice Ibovespa, 30%, tá bom? Começou com 40% positivo, terminou com 71%, então, o mais burro teve 30% de rentabilidade, o mais inteligente conseguiu fazer 200% de rentabilidade, sei lá, 300% de rentabilidade, só com ações no ano passado, em 2019, ao longo de 2019, então, foi o boom, foi o boom, foi o boom, hoje, a maioria das pessoas, todo mundo tem produto no Hotmart, todo mundo, hoje não mais, mas ali em janeiro, em dezembro de 2019, janeiro de 2020, todo mundo era especialista em ações, todo mundo era especialista em fundo imobiliário, todo mundo era especialista em ETF, todo mundo era especialista em Bovespa, porque era só comprar e esperar que ia subir, e aí, vem a crise, e aí, vem o coronavírus, que começa ali, a China divulgar os seus casos em 1 de dezembro de 2019, o mercado, num primeiro momento, não foi afetado, ninguém percebeu, não sei lá o que, e aí começam os casos, e aí o vírus começa a se espalhar para a Europa, o vírus começa a se espalhar para a América, para os Estados Unidos, para o Brasil, para o mundo inteiro, diversas pessoas começam a morrer, a OMS declara isso como pandemia, e o Alaska Black, que exatamente em 20 de janeiro de 2020, chegou a estar, incríveis, 410% positivo, desde o começo, então, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, em 9 anos, ele bateu 410% positivo, para o cara que começou em 2011, e não tirou o dinheiro dele, começou aqui com 10 mil reais, ele chegou a estar perdendo 44%, 42%, ele chegou a estar perdendo 4.200 reais, estando na sua conta que começou com 10 mil, com 5.800, e o cara, se ele sacou aqui, em 20 de janeiro de 2020, ele sacou 41 mil reais, na verdade, 410% de rentabilidade, não, ele sacou 51 mil reais, então, o cara que teve paciência no longo prazo, ele teve uma média de 50% de rentabilidade ao ano, é incrível isso daqui, que eles conseguiram fazer, tá bom? Mas é óbvio, o cara teve que ter paciência, e aí, começou o surto do coronavírus, o OMS declara pandemia, e o fundo Alaska Black começou a cair, e é aqui que eu falo da grande diferença do mercado internacional, eu morei seis meses nos Estados Unidos, mais de 80% dos americanos tem perfil de investidores na Bolsa de Valores deles, no mercado de ações, e aqui no Brasil, a gente não tem nem 0,5% ainda com perfil de investidor, no mercado de ações, no mercado de investimento, no índice Bovespa, não temos nem 0,5% da população com perfil de investidor, não temos 0,5% da população investindo em ações ou em índice, tá bom? E aí o que que acontece, né? Como a Bolsa vem subindo, 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 cada vez mais o Jornal Nacional, o Fantástico, e os jornais por aí pelo Brasil, falam desse índice, que tá todo mundo ganhando dinheiro, tá subindo, o pessoal tá ganhando dinheiro com ações, a Petro tá subindo, a Vale tá subindo, a Gol, a Azul tá subindo, e quando que, infelizmente, a maioria dos leigos, a maioria das pessoas entram no mercado financeiro, quando o mercado tá no pico dele, que é isso que aconteceu aqui, olha essa tendência de alta, quando o mercado tá no pico, é a hora que o maior número de pessoas tá entrando nesse mercado, e existe um ditado no mercado de investimentos, é, venda quando os violinos estão tocando, o que que é quando os violinos estão tocando? Aqui, aqui em cima tá tudo calmo, tá todo mundo falando, a Bolsa de Valores tá no décimo mês seguido de alta, o mercado de ações tá 18 meses em alta, os fundos imobiliários estão há 24 meses em alta, essa é a hora de você começar a se preocupar, e tirar o seu capital, porque, quando os violinos tocam, alguma coisa estranha está acontecendo, e qual que é o melhor momento de comprar? Quando as ruas estão em sangue, então o ditado principal do mercado financeiro, na minha opinião é, compre quando as ruas estiverem em sangue, e venda quando os violinos estiverem tocando. Quando que as ruas estavam em sangue no primeiro momento? Aqui ó, 18 de janeiro de 2016, quando a Ibovespa tava 44% negativo, e o Alaska Black tava 42% positivo. Quando que era o principal momento de vender? Aqui ó, do meio pro final de 2019, quando a Bolsa de Valores já tinha saído de 40% negativo, pra 50% positivo, e o Alaska Black de 40% negativo, pra 330% positivo. Aqui nessa região, era a hora de tá encerrando suas posições, e aguardar fazer uma nova análise, esperar as ruas estarem em sangue novamente, pra voltar a comprar ações, voltar a comprar títulos, voltar a comprar fundos. E foi o que aconteceu. Muita gente comprando aqui, vem o surto do coronavírus, e esses surtos acontecem de tempos em tempos. Então, teve o HN1, teve o Influenza, teve o SARS, e isso acontece de tempos em tempos, e vai continuar acontecendo, tá bom? Então, teve a tristeza pro mercado, que foi a queda das torres Gêmeas em 2001, teve a crise da Rússia em 97, 98, teve a guerra do Golfo em 92, teve a crise financeira, o boom imobiliário de 2008, depois teve a Influenza, teve em 2014, teve em 2016, e a gente vinha desde 2016, sem nenhuma crise. E agora, a crise chegou, que é pra quando criar sangue novamente no mercado, e o dinheiro trocar de mão, tá bom? Um outro ditado que eu gosto muito no mercado financeiro é, o dinheiro sempre sai da mão das pessoas impacientes, e vai para a mão das pessoas pacientes. O que eu quero dizer com isso? Imagina o cara que começou aqui com 10 mil reais, e aqui ele vendeu as suas ações por 5.600 reais, com uma desvalorização de 44%. O cara que comprou essa ação aqui por 5.600 reais, ele vendeu ela aqui por 51 mil reais. Então, o dinheiro saiu da mão do impaciente, que não conseguiu segurar a perda, para o paciente, que pegou o negócio no pior momento, e vendeu no melhor momento. E aí, o fundo Alaska Black, vamos fazer uma conta básica aqui, chegou a estar gerindo 3 bilhões de reais, em apenas 60 dias, do dia 20 de janeiro de 2020, para o dia 23 de janeiro de 2020, ele teve uma queda de 410% positivo, para apenas 38% positivo. Então, vamos fazer uma conta de quanto que ele caiu? 410 menos 90%, 41. Este fundo caiu 90, mais de 90%, 410 menos 91%. Exato, não, 90,5%, 410 menos 90,5%. 90%. Exatamente. O fundo Alaska Black, caiu em 63 dias, 91%. E aí, o que que acontece? Com a maioria das pessoas, que começou a investir aqui em 2020, tiram o seu capital. Tiram nesse momento. Era o momento de tirar o capital? Não. Era o momento de segurar. Se você já perdeu na sua cabeça, pra que tirar e concretizar a perda? Vou dar um exemplo aqui. Você tem um carro, e o seu carro custa 10 mil reais. Você até quer vender ele. E aí você anuncia. Chega um cara na sua casa e fala pra você, olha, eu dou 2 mil reais no carro. Você vai vender? Não. Num cenário normal, você não vai vender. Vai mandar ele tomar no cu, vai mandar ele embora e não vai vender. O que que vai acontecer? Seu carro não desvalorizou. Por quê? Porque você não vendeu com prejuízo. Aí o mercado volta a andar, o mercado de carros volta a valorizar e o seu carro se valoriza e alguém chega pra você e fala daqui 6 meses, daqui 12 meses e fala pra você, olha, eu sei que você tá vendendo o carro aí, eu tô interessado nele faz tempo, só que não deu pra me comprar. Agora eu te ofereço 10 mil e 500 reais nele. Você tem interesse? E aí você vai falar, porra, vale mais do que eu tô pedindo. É isso que eu queria pelo meu carro. E aí você decide vender ou ver se seu carro vai valorizar por mais um tempo, tá? Claro que é só um exemplo fictício, porque carro deprecia, desvaloriza com o tempo. Poderia ter usado esse exemplo com imóvel, com terreno, ou com o próprio mercado de ações. Então se você tinha a Petro e comprou a ação da Petro a 30 reais, ela chega a 13, você não é obrigado a vender. É o mercado, é o mercado, é um terceiro que tá precificando uma coisa que é sua. Você só tem prejuízo em Petro quando você aceita vender as suas ações de Petro a 13 reais. Aí você concretizou a perda. Se você não vender a 13 reais e esperar 6 meses, 12 meses, 18 meses e a Petro voltar pra 30, bater 31, 32, 35, 40 e você vender com lucro, você nunca teve prejuízo com Petro. Ela esteve desvalorizada por um período, mas você não efetivou a perda. Então para de falar, porque o mercado, quando as suas ações caíram, que você está perdendo dinheiro. Você só está perdendo dinheiro quando você realiza a execução da sua ordem e vende a sua posição, vende as suas ações. Tá bom? Vamos lá, vamos finalizar o estudo de caso com algumas informações que eu escrevi aqui. Tá aqui. Eu vou colocar esse link na descrição aqui do vídeo no YouTube e vou colocar esse texto também pra que vocês possam comparar. Então, olha só que legal esse gráfico do Fundo Alaska Black. É exatamente este gráfico aqui. Tá bom? Quem começou a investir com eles em 24 de janeiro de 2011 chegou a estar com uma rentabilidade de 15% em 11 de fevereiro de 2013. Então, em 2011, 11 de fevereiro de 2013. Vamos achar isso aqui. Opa! Aqui, 15% positivo. Depois, chegou a estar 44% negativo em 18 de janeiro de 2016. É aqui. depois de fevereiro de 2016 até janeiro de 2020, ou seja, em 4 anos, o fundo saiu de um negativo de 44% para um positivo de 410%. No dia 20 de janeiro de 2020, o fundo estava com 410% de rentabilidade. Do dia 20 de janeiro até o dia 16 de março, que é quando eu tinha consultado a última vez aqui, aqui, 16 de março, estava com uma queda de 83,5%, saindo de 410% positivo para apenas 67% positivo. Então, vamos até atualizar isso aqui. Do dia 20 de janeiro até o último dia aqui, que é 23 de março, até o dia 23 de março, o fundo desvalorizou 90,5%, saindo de 410% para 38% positivo. 38% positivo. Agora, vamos ao exemplo de algumas pessoas que investiram nesse fundo. A pessoa A investiu R$ 10 mil em 24 de janeiro de 2011 e sacou tudo em 11 de fevereiro de 2013. teve uma rentabilidade de 15% e sacou R$ 11.500. A pessoa B investiu os mesmos R$ 10 mil na mesma data 24 de janeiro e sacou tudo em 18 de janeiro de 2016. Exatamente aqui, ela começou aqui e exatamente aqui ela não teve mais estômago para ver as ações, para ver o fundo dela desvalorizando e decidiu sacar tudo. 44% de prejuízo, sacou R$ 5.533. A pessoa C investiu R$ 10 mil em 24 de janeiro na mesma data e sacou tudo em 20 de janeiro de 2020. Então ela teve estômago para ficar aqui, viu o mar em sangue e vendeu quando os violinos estavam tocando. Teve uma rentabilidade de 410% e sacou R$ 51 mil. A pessoa D investiu R$ 10 mil quando as ruas estavam completamente cheias de sangue em 18 de janeiro de 2016, exatamente aqui e sacou tudo em 20 de janeiro de 2020. Ela teve uma incrível rentabilidade de 1.045%. Ou seja, sacou R$ 114 mil em 500 reais em apenas 4 anos de investimento. Uma média de 250% de rentabilidade ao ano. Um absurdo, um verdadeiro absurdo. A pessoa E investiu R$ 10 mil em 24 de janeiro de 2011 e sacou tudo dia 16 de março. Então, ela viu toda essa queda e aí só conseguiu sacar aqui no dia 16 de março, que era quando eu tinha escrito esse caso de uso. E ela perdeu toda essa alta aqui, essa possibilidade de sacar R$ 51 mil, mas ainda assim ela conseguiu ter uma rentabilidade de 67%, sacou R$ 116 mil e R$ 700 mil. O que significa isso? Ela teve uma rentabilidade média aí de 6, 7% ao ano, que não é ruim, tá bom? Não é ruim, mas teve, não conseguiu sacar na hora correta. E a pessoa F? A pessoa F investiu R$ 10 mil em 20 de janeiro, exatamente no pico. E sacou tudo em 16 de março de 2020. teve uma perda de 83% do seu capital, sacou apenas R$ 1.650. Só pra gente ler o que tá escrito aqui, vamos lá pra gente finalizar. O que que eu quero falar pra vocês? Repetindo, eu não tô indicando a Alaska Black, eu não tô indicando pra vocês nesse momento investir em ações que a Alaska Black recomenda, eu não tô indicando investir nesse fundo, eu tô mostrando pra vocês uma rotina psicológica de investimento num médio prazo, num médio prazo, tá bom? E a diferença de quem fez coisas no curto prazo, quanto se deu mal, quem fez coisas no médio prazo, pode ter se dado mal, pode ter se dado bem, e quem fez coisas no longo prazo e soube a hora certa de entrar e a hora de sair, que teve até um verdadeiro milagre nas suas vidas. Então, o que que eu quero dizer com tudo isso? Vocês conseguem perceber que o fundo é exatamente o mesmo? O gráfico é exatamente o mesmo. O investimento de todas as pessoas aqui do meu caso de estudo foi o mesmo. Todo mundo investiu 10 mil reais. O mercado é o mesmo. O fundo Alaska Black trabalha no mercado nacional, no mercado de ações, fundos, é o mesmo mercado. O mercado foi o mesmo pra todos os seis investidores. O valor investido, eu já falei duas vezes até pra deixar claro, foi o mesmo. Mas então, o que mudou entre cada uma das pessoas? E aqui tá o mais importante. O que que mudou em cada uma dessas pessoas? A data da entrada e a data de saída dessas pessoas. Foi a única coisa que diferenciou. Cada um entrou e saiu numa data diferente. Todos aqui, ó, entraram e saíram numa data diferente. Ou seja, para algumas pessoas, o investimento foi uma desgraça. Você imagina pro cara que entrou aqui, ó, a pessoa F investiu 10 mil reais em 20 de janeiro de 2020, exatamente aqui no topo, exatamente aqui no topo, ficou desesperada quando viu o prejuízo de 83% e sacou tudo. Pra pessoa F, o fundo foi uma desgraça. O cara perdeu 83%, ele perdeu 8.350 reais. Imagina o cara que colocou um milhão no dia 20 de janeiro. ele perdeu 835 mil reais em apenas 60 dias. Pro cara que colocou pra outras pessoas foi ruim, né, então vamos colocar esse cara aqui que sacou em 2016 lá no fundo do poço foi ruim, teve outros que sacaram com 10% de prejuízo no meio do caminho, com 15%, com 20% de prejuízo, enfim, e pra algumas pessoas foi bom. Teve gente que sacou igual esse aqui, com uns 15% de rentabilidade, teve gente que sacou com 30%, com 40%, com 67%, e pra outros que souberam comprar quando estava em sangue e venderam no topo, que foi o caso da pessoa E, a pessoa D, perdão, o investimento foi um verdadeiro milagre. Isso que eu tô falando de 10 mil reais virou 114 mil reais em 4 anos. Imagina o cara que colocou 100 mil reais, virou 1 milhão 140, imagina o cara que colocou 1 milhão de reais no Alaska Black em 18 de janeiro de 2016, virou 10 milhões, 11 milhões e 400 mil. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês com tudo isso? Entendam, aprendam ou sigam pessoas que vão continuar no mercado depois dessa crise financeira do coronavírus. Porque agora vai separar o joio do trigo, agora vai perceber quem realmente entende do mercado e quem realmente não entende do mercado. falando do meu, da parte que eu cuido aqui pra gente finalizar esse vídeo e explicar que é dar tempo ao tempo, as coisas acontecem, tá bom? As coisas acontecem de tempo ao tempo, procure as pessoas certas, seja pra você seguir a carteira de ações, seja pra você seguir as recomendações pra Ibovespa e por aí vai, deixa eu só dar uma olhada no Forex aqui como é que tá, beleza. Ó, essa banquinha aí, hein? Comecei com 100 dólares no Forex nessa continha aqui na IC Marques, já bati 303 dólares em 8 dias de operação, tá? 200% de rentabilidade em 8 dias, quem quiser saber mais, me procura, seja no Instagram, no YouTube, no Telegram, é que eu tô com um canal onde eu dou sinais gratuitos de Forex, vou mostrar pra vocês aqui, ó, XGH, Opa, Forex, tá vendo? Neste canal aqui eu tô passando sinais gratuitos do Forex, a última análise, que é essa aqui que tá rolando a operação agora, ó, já tá com 1.200 pontos na operação, tá? Não era isso que eu queria falar nesse tema aqui, mas vale a pena falar disso aí também, pra puxar, puxar também um pouquinho de sardinha pro nosso lado, tá bom? O que que eu ia falar pra finalizar? Então, algumas pessoas, hoje, a minha empresa, Extreme Go Horse, a gente gerencia 93 mil reais de capital de terceiros, tá bom? Mais, mais de 200 mil reais investidos nas nossas análises, o que que significa isso? De pessoas que estão operando ou no mercado de, só de opções binárias tem mais de 200 mil reais, de pessoas que seguem as nossas análises de opções binárias e arriscam o seu capital no mercado de opções binárias. No mercado de Forex, aí, deve ter mais de 100 mil reais, a gente começou esse produto esse final de semana, então, deve ter mais de 100 mil reais. Hoje, de pessoas que confiam o dinheiro Extreme Go Horse, deve ter aproximadamente 500 mil reais. Em breve, já está tudo pronto pra gente lançar o nosso produto, onde vamos ter carteiras recomendadas de ações, onde vamos ter carteira recomendada de fundos, carteiras recomendadas de ETFs, está pronto isso aí pra lançar, eu só não queria lançar isso aí nesse momento de muita crise, minha mulher cozinhada e vai sair um pouquinho de barulho aí. Eu não queria lançar isso daí no momento de muita crise. Mas falando sobre o que que a gente fez, a gente vem operando capital de terceiros desde agosto de 2019, no primeiro mês a gente teve um prejuízo, tá bom? No primeiro mês a gente teve um prejuízo de aproximadamente 12% do capital da galera. Então, em agosto a gente teve um prejuízo de aproximadamente 12% do capital. Em setembro a gente teve uma rentabilidade de quase 21%. Em outubro a gente teve uma rentabilidade de 32%. Em novembro a gente teve uma rentabilidade de 25%. Ou seja, teve gente que começou com a gente em agosto e quando viu que no primeiro mês a gente perdeu 12%, já quis sair. Ok, é um direito da pessoa. Só que o cara que ficou para setembro recuperou os 12% que perdeu de agosto e saiu lucrando ainda 8%, porque a gente fechou setembro com 20% de rentabilidade. O cara teve gente que já quis sair, pegou os 8% e falou, não sei se vai voltar a perder e saiu. O cara que ficou para outubro pegou 32% de rentabilidade. O cara de novembro pegou 25% de rentabilidade. Então, muita gente ficou muito feliz. Em dezembro, a gente estava com 39% de rentabilidade, 39% positivo, e em apenas um dia eu tive ali um prejuízo de mais ou menos 70% em apenas um dia. Algumas pessoas ficaram desesperadas, nesse momento eu aconselhei de verdade as pessoas, não era o momento de sair, não é o momento de tirar o capital, a gente vai recuperar, a gente vai voltar ao mercado, vai ficar tudo tranquilo e beleza. E aí eu vim fazendo operações, janeiro a gente bateu mais de 50% positivo, fevereiro a gente bateu 4% positivo, isso que eu estou, vamos recapitular tudo, tá? Extreme Go Horse a gente gerenciando capital, dezembro mais ou menos 12% negativo, setembro mais ou menos 20% positivo, outubro mais ou menos 30% positivo, novembro mais ou menos 25% positivo, novembro 25% positivo, dezembro mais ou menos mais ou menos 60% do capital negativo, porque eu cheguei a estar 39% positivo e tive 70% de baixamento em cima de 39% positivo. Então fechei aí com 60% negativo, dezembro, janeiro, 50% positivo, mais de 50% positivo, fevereiro, mais ou menos 4% positivo e em março agora nós já estamos mais de 10% positivo. E aí outras pessoas não entenderam também, por quê? O que que eu fiz? Eu tive a entrada de novas pessoas, igual a Lasca Black, ele tem a entrada e saída de novas pessoas todos os dias, todos os dias ele tem a entrada e saída de novas pessoas, mas o que que eu fiz? As pessoas que já estavam comigo de agosto até dezembro participaram do prejuízo que eu gerei para elas em dezembro, participaram desse prejuízo. Então eu fechei um pacote com essas pessoas e falei assim, cara, eu vou trabalhar primeiro para recuperar o capital dessas pessoas e aí eu coloquei o capital das outras pessoas que vieram entrando depois desse prejuízo de 18 de dezembro que eu tive, vim colocando ele numa outra banca de operação, numa outra banca de operação, vim operando com esse capital de maneira muito leve ou quase não operando, vai ficar muito claro até o final do vídeo. Depois que eu vi o que poderia acontecer com o coronavírus, a primeira vez que eu tive informação do coronavírus foi no início de janeiro, quando eu tinha certeza que o coronavírus ia colapsar o sistema de saúde e o sistema financeiro foi mais ou menos em 25 de janeiro, tá bom? Eu já tinha certeza, então eu não quis arriscar o capital dessas pessoas que entraram comigo de 18 de dezembro pra frente, o que eu fiz? Deixei o capital dessas pessoas parado, 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 parado. O que eu quero comparar? Do que eu fiz pro que a Bolsa de Valores aconteceu e Bovespa e o Alasca Black. Eu, que ainda sou pequeno, que cuido só de 93 mil reais, eu enxerguei que não era o momento de arriscar e não perder também é ganhar. É isso que as pessoas não conseguem entender. Eu tinha um capital que eu separei que eu não estava operando de clientes meu que estavam esperando e contando com uma possível rentabilidade daquele capital, porque eu não prometo rentabilidade pra ninguém, tá bom? É um mercado de renda variável, pode ganhar ou pode perder. Os resultados passados são muito bons, só que resultados passados não comprovam ou garantem resultados futuros. Isso é extremamente importante de frisar e falar sempre. Então a gente manteve esse capital paralisado, praticamente paralisado. Enquanto o fundo Alasca Black caiu 90,5% em 60 dias, a Bolsa de Valores brasileira, vamos pegar aqui com dado exato, a Bolsa de Valores estava aqui em 68% positivo e agora está 2% negativo, ou seja, caiu 70%. Então, enquanto o Alasca Black caiu 90%, enquanto a Bolsa brasileira caiu 70%, os meus clientes de Money Manager não perderam nem um centavo. Eu soube exatamente a hora certa de não arriscar o capital. E não perder é ganhar, porque se essas pessoas tivessem com investimento em outros locais, na Ibovespa, em ações, em fundos, em ETFs, elas teriam perdido. Então, entendam, pessoal, é muito importante esses momentos de não perder, tá bom? É muito importante esses momentos de não perder. E aí, no dia 6 de março, eu consegui voltar o capital que eu tinha lá, a defasagem, que eu tinha perdido esse capital em quase 70%, do que já tinha ganhado. Então, 60% do meu capital gerido que eu perdi em dezembro. No dia 6 de março, eu concretizei a recuperação desse capital, e aí, voltei, coloquei o dinheiro de todos os meus clientes na minha banca prioritária, onde eu gero e opero com o meu capital dos clientes juntos e voltei a operar e agora as operações estão rolando, estão rolando, estão rolando, estão rolando e aí, a gente já está aí aproximadamente 10% positivo no mês de março de 2020, tá bom? 10% positivo no mês de março de 2020. Então, conseguimos zerar todo o prejuízo que chegamos a ter. Deixa eu só encerrar uma posição aqui que está 80 dólares positivo, está buscando 100, mas é melhor 80 no bolso do que 100 voando. então, deixa eu só ver isso aqui. Beleza. Então, para encerrar, é isso, tá bom? Entenda a hora certa de entrar no mercado, entenda a hora certa de sair do mercado, eu não estou só puxando o sardinha para o meu lado, mas eu quero que você saiba que agora é o melhor momento para comprar ações. Eu ainda acho que a Bolsa de Valores brasileira vai cair mais um pouco, as ações vão cair mais um pouco, porque vai ter mais um pouco de colapso por conta do coronavírus, vou falar mais do coronavírus no próximo vídeo. Mas, já é a hora de começar a comprar ações, tá bom? Que ações que eu recomendo? Azul, Gol, Latam, CVC, porque são as que mais caíram, tá bom? São as que mais caíram, então, eu acho que é o melhor momento de você montar uma carteira de ações com as ações que mais caíram ou com os fundos, montar a sua carteira de fundos com os fundos que mais caíram. Então, agora é o melhor momento para entrar no mercado, porque as ruas estão em sangue e agora é onde tem as maiores oportunidades escondidas, tá bom? Como vocês puderam ver, até o próprio Alaska Black aí, que está numa queda absurda, hoje está com uma rentabilidade média de 7%, 7, 8% de rentabilidade média. Então, vai tudo voltar a subir, este é o momento, este é o melhor momento para vocês entrarem no mercado, seja com o Money Manager gerenciando o capital de vocês, seja seguindo um produto de carteira recomendada de fundos, de carteira recomendada de ações, este é o melhor momento, porque as ruas estão em sangue e várias oportunidades estão disponíveis aí para a gente poder aproveitar, tá bom? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu falei tudo o que eu queria sobre o estudo de caso do Alaska Black, espero que você tenha assistido esse vídeo até o final, espero que você goste desse vídeo, se gostou, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário também aqui nesse vídeo para eu saber qual é a sua opinião sobre esse vídeo, fala aí se você tem algum tema que você quer conhecer também, o próximo eu estou pretendendo falar do coronavírus e depois a gente vem pensando, talvez a guerra do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia seja um bom tema para a gente conversar, mas esse foi o primeiro vídeo que eu queria fazer aqui para vocês de um estudo de caso sobre momento, sobre hora certa de começar, hora certa de parar, hora certa de entrar, hora certa de sair, tá bom? É, mais uma das coisas aí da rotina emocional e psicológica que precisa ter no mercado de investimentos. Obrigado por ter me assistido até o final, nos vemos no próximo vídeo, valeu! Tchau!